O que eu sei na medula dos meus ossos, poema de Clarissa Píncola Stess. Não é nossa missão consertar o mundo inteiro de uma só vez, mas nos esforçarmos para reparar a parte do mundo que está sob nosso alcance. Mas qualquer coisa, mesmo sutil ou pequena, que uma alma possa fazer para ajudar outra alma, dando assistência a alguma parte desse pobre mundo sofrido, ajudará imensamente. O que é necessário para uma mudança dramática é o acúmulo de ações. Mas, mais e mais, continuamente, sabemos que não são necessárias todas as pessoas da Terra para trazer justiça e paz, mas apenas um pequeno e determinado grupo que não desistirá durante a primeira, a segunda ou a centésima tempestade. Uma das ações mais pacíficas e poderosas para intervir no mundo tempestuoso é ficar firme e mostrar sua alma. A alma brilha como o ouro em tempos escuros. A luz da alma atira centelhas, envia labaredas, manda sinais de fogo e incendeia as outras. Mostrar a lanterna da alma em tempos sombrios como estes, ser ao mesmo tempo implacável e misericordiosa, ambos são atos de imensa bravura e enorme necessidade. As almas que lutam recebem luz de outras almas, que estão completamente acesas e dispostas a iluminar o caminho. Se você conseguir apenas acalmar um tumulto, externo ou interno, já será uma das coisas mais poderosas que poderá fazer. Sempre há momentos em que nos sentimos desencorajadas. Eu também sinto desespero, muitas vezes em minha vida, mas não lhe ofereço um assento. Eu não o entretenho. Não permito que coma do meu prato. E a razão é simples. As boas palavras que dizemos e as boas ações que realizamos não são nossas. Elas são as palavras e as ações daquela que nos trouxe até aqui.